Salve, gordinhas e gordinhas da família Céu, tudo bom com vocês? Oi! E aí, gordinha? Oi, amor. Galera, antes de mais nada, a gente vai deixando o que mesmo, gordinha? Um grande like! E também sigam nossas redes sociais que estão aparecendo aí, os links estão na descrição, lives frequentemente no Facebook e no Instagram. E se inscreve também no canal, no botãozinho vermelho aí embaixo e assina o sininho, que a gente tá rumo a 30 mil inscritos, tá bom? Ajuda a nós aí que a gente agradece, né mesmo? Sim. E aí, o que você tá fazendo? Eu tô empratando a comida. Ah, ela fez feijãozinho. Sim. Aqui é o prato dela e aqui é o meu prato. Ah, mas tá faltando feijão, amor. Ainda vai comer feijão. Isso aí, galera, vamos comer. E hoje é dia de que mesmo? Ah, dia de dormir. Só que não. Não, não, é mesmo. Dia de dormir. Dia de soninho. Na verdade, depois de comer, vou dormir por umas três horas. Seja honesta com o público. É dia de limpeza! É! É, galera, hoje a gente vai aspirar o chão da casa e limpar alguns móveis. Respirar o chão? Eu não consigo respirar chão. Eu respiro ar. Eu falei aspirar. Respirar? Eu respiro ar, gente. Não o chão. Nossa, que estranho. Meu Deus do céu. O que eu fiz pra merecer isso? E também a gente vai limpar alguns móveisinhos. Tá uma poeirinha braba. Fazendo que a gente não limpa por causa do meu pé também. A gente era diária pra ter limpado a semana atrasada. Meu pé ainda não tá bom ainda. Não arranjamos médico ainda. Mas tem que limpar a casa. Não adianta. É, pois é. E depois disso eu vou dormir. Só pensa nisso. Meu Deus! É verdade. Eu vou comer chocolate depois de fazer tudo isso. E depois de comer o chocolate eu vou dormir. Tá bom? Fechou? Gordinha, mas não é nós que vai limpar a casa, né? Não é nós, não. Por que você tá triste? Não é a gente que vai limpar a casa. Não? A Josiclade acabou de chegar. Abre a porta pra ela. Ah, que bom! Pode entrar! Oi, que ruida! Tudo bom? Olá, sua fofa! Ah, eu segui pra fazer a facina hoje. Ai, que bom! É. Ah, eu tô um pouquinho aqui com... Como é que é o nome mesmo? É. Testosterona? É, muita testosterona. É, tá difícil. É, e... Oi, gente. Você tá me gravando pras pessoas? Tô! Tô! Ah, então vamos lá começar esse negócio, né? Porque eu tenho outros serviços hoje aqui nos United States. É. Vamos começar logo? Vamos! Vamos lá. Olha aqui, querida. Deixa eu explicar uma coisinha pra você. Olha, não dá pra eu ficar limpando tudo sozinha. Dá sim. Tá bom, então daqui a pouco eu te falo o meu valor, tá? Porque tá difícil a situação aqui, o velho sato. Essa coisa sata que não deixa as entreprelhas direito. Esse cachorro insuportável também, que só ligar o vapor... Você chamou meu cachorrinho, meu bebezinho de insuportável? Ele é mesmo insuportável, porque, sabe, eu só ligar isso aqui que fica uau, uau, uau. Vai embora! Não foi nada, querida. Você precisa de mim. É verdade. E eu ainda vou falar o meu salário daqui a pouco. Eu só te pago um chocolate ou beijinhos. Não, eu vou te falar o valor daqui a pouco. Ah, tá. Ponto. Com licença, querida. Pode andar, por favor. Olha, senhorita. Oi. Você sabe, meu nome é Josie Clayton, né? Isso. E se você quiser falar pra suas amigas aí dos United States, que eu sou nova num pedaço. É nova pra você, né? Pra suas amigas, não pra você, que eu já vim aqui uma vez, né? Faz tempo. Você nunca mais me chamou pra limpar sua casa, né? É, porque você é meio chata. É, e eu virei muchmana também, né? Eu não era muchmana, eu já tava um negócio meio louco na cabeça. É, deixa eu te falar. E a sua interpretação do hijab é bem interessante. Ah, obrigado, obrigada. É, 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 é assim, né? Então, vamos lá. Vamos de negócio que a amizade fica pra outro dia, né? É que eu fiz muito trabalho aqui hoje, limpei todas as sessões, todos os móveis. A cozinha não limpei porque não faz parte do meu orçamento, né? Mas, é, é... Foram que eu perdi o meu laço, porque é muito trabalho e isso já vai incluído no valor. É mesmo? E eu sou a Zuzi Cleide. Você tem que avisar pra suas amigas. Zuzi Cleide. Isso. Eu vim lá do norte do Brasil. Muito pobre. Agora eu tô aqui. Então... Ui, até desce a lágrima aqui. Querida, então. Fala, querida. Só pelo acessório são 30 dólares. Ah, entendi. Tá, e mais as 5 horas que eu fiquei aqui limpando, 50 dólares cada hora. Ok, que bom pra você que você determinou um preço razoável. Uhum. Só tem uma coisa a dizer pra você. Eu não vou pagar nada. Oi? Não, não vou. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou do norte. E lá a gente resolve as coisas no facão. Gigante, sabe? Ah, tem um monte lá na cozinha também que eu resolvo com um facão. Meu marido tá aí na porta. E aí, como é que vai fazer as coisas? Vou ficar devendo. Você não vai pagar então? Não. Eu nunca mais volto nessa casa. Segura essa droga aqui. Falou. Não volta mais aqui nessa coisa, não. Nossa, amor, a casa ficou limpinha pro chão, os móveis. É, a Josie Cleide, ela ajudou. E quanto que ela cobrou? 50 dólares por hora e mais 30 dólares. Você pagou? Não. Amor, tinha que ter pago. Por quê? Porque o marido dela é do norte, tem um facão gigante, é brabo. Ah, mas você me protege, né amor? Ah, eu protejo? Exato. É, faz tempo que a Josie Cleide não vinha aí, né? Ah, gordinha. Hoje já é terça-feira. E galera, tá calor, hein? 33 graus. E a gente tá indo na piscina ali, pra gordinha testar o seu biquíni. E eu vou testar meu biquíni, como eu disse no último vídeo, né? Ah, uma coisa, uma novidade aí. Conseguimos marcar o médico, né? Uhum. Pro meu pezinho. Graças a Deus. No dia 25 de julho. Quando que é 25 de julho? Algum dia da semana aí. Que eu acho que é sexta-feira que vem. Eu acho que é. Graças a Deus conseguimos marcar. Então em breve eu vou nesse médico, graças a Deus. E a gente vai saber logo o que que é. Então, é isso. Vamos pra piscina, curtir esse dia de sol. Né, gordinha? Eu tô muito animada. Vai pular junto comigo? Não. Não, né? Não. Só sobe pro marido pular, né? Então, bora gente. Partiu! Tchau. 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 Não, não. E ela não está. Tá gostosa. Eu tô muito feliz. Gente, esse burquini é muito confortável. Eu tô aproveitando a água 100%. Realmente. Eu tô muito feliz. E essa água tá tão gostosa. Eu tô muito contente. E eu não vou me mostrar muito, né, Gordinha? Porque é muita sensualidade. Exato, você já tem dona. E aí, Gordinha? Oi! Fala aí mais ou menos o feedback. Valeu a pena o valor? É boa mesmo? Você passa calor com essa roupa dentro da piscina? Como é que é? Eu tô adorando o Burkini. Eu acho que realmente o valor foi justo. Valeu a pena, sim. Eu tô sentindo mais água na minha pele. Apesar do material ser mais grosso, por algum motivo a água tá entrando mais. Mais do que a sua antiga roupa, porque você não era Burkini, né? Era uma roupa que eu tinha criado, entendeu? E esse Burkini é muito melhor. Assim, eu tô sentindo água na minha pele. Eu não estou passando calor. Tô muito contente com esse Burkini. E eu tô me sentindo estilosa. E o valor vale a pena? Sim! Vocês não sabem, mas tem uma outra piscina ali, ó. Tá vendo? E ali tem uma entrada que eu não posso mostrar agora. Tem umas moças ali, né? Que vai pra uma parte coberta. E tá fechado. Não sei porquê. Não, não sabemos porquê. Não? Não. Tu não peidou lá na água, não? E infectou? Ai, verdade. Tá, mas aqui agora só relaxando, curtindo o resto do dia. Curtindo o sol. E, mano, tava gostosa a vontade lá, dona? Não, a água tava perfeita. É, e outra coisa, galera, que a gente... E ficou ali conversando na piscina depois, né? Por que que a água é azul? A gente ficou encafifado. É. Né? É tipo... A água não é azul. O chão também se esvaziar, a piscina não é azul. Aham. E aí? Eu pesquisei sobre. Deixa eu mexer nos rocos, porque o que professores e professoras fazem. Ah. Então, é porque quando você tem muita água, a luz e as cores da luz do sol interagem com a água e aí produzem esse efeito. Mas, na verdade, a água não é azul. É apenas a luz do sol. Ah, interessante, cara. Porque eu desde criança, eu nunca pesquisei isso. Foi hoje, no lado de começar a conversar. E eu nunca pesquisei sobre isso. Ai, por que que a água é azul? Por que que... Né? E... Algo tão simples. Eu fui diferente. Eu, quando criança, também ficava pensando. Nossa, por que que realmente a água é azul, sabe? E hoje em dia tem um. Na sua época, não tinha. Eu sei muito dela. E amanhã, né? Provavelmente, galera, um amigo da minha sogra vai vir aí e a gente vai retirar aquele sofá fora, né? Da sala que já tá quebrado há muito tempo. É por isso que vocês veem o colchão lá no chão. Sim. Porque ele era de madeira e a madeira todinha dele quebrou. Cara, o sofá que a gente tava falando é esse aqui, ó. Tá? Ele tá quebrado embaixo, né? Extremamente quebrado. E aí... É difícil, porque madeira não dá pra fazer sozinho. Acho que até em duas pessoas vai ser difícil. E não é apenas madeira. É madeira forte. Madeira pesada. É madeira extremamente pesada. Eu não posso dizer suficientemente o quão pesada é. É, a gente vai tentar e vamos ver o que vai rolar, né? É, então, chegamos aqui, mostramos tudo pra vocês. E esse foi mais um vídeo pra vocês no qual a gente relaxou. Precisava relaxar. Porque depois da Júlia e Cleide aqui fazendo aquilo tudo daquele jeito foi estressante, não é mesmo? Sim. Galera, não se esqueça de deixar aquele grande like, porque fortalece muito e divulga muito o nosso canal. E também sigam todas as nossas redes sociais que estão por aí, estão todas nas descrições, que a gente faz lives frequentemente ou no Facebook ou no Instagram, não é mesmo? Mas, Gordinha, diga pra nossos amigos qual que é a hashtag pra pôr nos comentários pra quem assistiu o vídeo até aqui. Hashtag Casalimpa. Então, deixa lá, galera, o que vocês acharam, o que vocês estão achando nos nossos vídeos. Obrigado pelo apoio. Não se esqueçam aqui, ó, também, ó, de escrever esse logozinho, porque a gente tá rumo a 30 mil inscritos. E só apareceram os dois últimos vídeos. Vão lá, assistam, por favor. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Me estudaram. E tchau. Tchau. É isso aí, mano. Mais um vídeo e coloca o livro. Yeah.